Olá! Ele traçou uma estratégia para passar em concurso público e foi morar em outra região do país. Depois que entrou no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Leandro Oliveira dos Santos já trabalhou com bovinos, abelhas, farmácia e camarão. E o papo de veterinária de hoje quase não coube em 50 minutos. Depois da vinheta você vai descobrir o porquê. Vem com a gente! Olá, Leandro! Seja bem-vindo ao canal Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui conosco para contar um pouco mais sobre a sua trajetória. Então, Leandro Oliveira dos Santos possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Campina Grande. Fez especialização em Clínica Médica de Pequenos Animais na Universidade Federal Rural do Semiárido. Fez especialização também em acupuntura e atualmente trabalha no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então... É isso mesmo! Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Leandro. E eu gostaria de começar perguntando para você, né, desde quando surgiu essa vontade de ser médico veterinário? Então, quando eu era criança mesmo, eu sempre gostei dessa área biológica, né? E eu queria ser, na verdade, agrônomo, porque quando eu vi aquele feijão nascendo no algodão, eu achei super incrível, né, caramba, como é que aquele negócio nasce no algodão. E no colégio, no segundo grau, eu era muito bom em biologia, na parte biológica, geralmente em parte de ciências, né? E eu sempre gostei de animais, desde criança também. E aí, aquela coisa, né? Poxa, vou fazer que curso? E aí, eu sou de Aracaju, né? Acabei fazendo veterinária na Paraíba. E aqui em Aracaju, nós não tínhamos um curso na Federal de Veterinária. Só tinha uma particular que estava começando. E aí, eu acabei migrando. Eu passei em biologia aqui na Federal de Sergipe, mas não tinha veterinária. E aí, eu fui para morar em outro estado, né? Fui morar na Paraíba para poder fazer veterinária lá na UFPB, na época, que no meio do meu curso virou o FCG, né? A universidade se dividiu na metade do curso. Eu entrei em 2000. Em 2002, ela se dividiu, né? Virou o FPB para um lado e o FCG para o outro lado. Entendi. E aí, quando você começou o curso de veterinária, você já tinha vontade de trabalhar em alguma área específica? Ou você entrou meio que sem saber muito bem para que lado corria? É, a gente sempre tem isso, né? A gente pensava, vou ser veterinário. Quando eu entrei no curso mesmo, eu pensava em ser um veterinário não clínico. Eu pensava em trabalhar em outras áreas que não fosse clínica. E aí, foi me despertando essa parte da clínica. Durante a graduação, eu me dediquei muito à parte de anestésio. Eu fui monitor de anestesiologia. Cheguei a ser monitor de anatomia também. Mas eu gostava muito da parte de anestésio, controle da dor e a parte clínica médica de pequenos animais, né? Então, o curso todo eu fiz muito voltado para anestésio. Fiz meu estágio supervisionado em Botucatu, com anestésio, com o doutor Stelion. E quando eu me formei, eu não trabalhei um dia sequer praticamente com anestésio. Então, às vezes, a gente acaba se surpreendendo, né? Você se forma e não trabalha com aquilo que você se dedicou durante o curso, né? Apesar que eu sempre fui muito... Muito assim, eu nunca tive uma disciplina, uma parte que eu odiasse, assim. Não, eu não quero nunca isso. Eu sempre fui aquele aluno razoável. Eu não era excelente em nada, mas não era péssimo em nada também. Muito versátil, digamos assim, dentro dos conteúdos, entendeu? Aí eu acho que isso acaba me ajudando, porque eu consigo meio que flutuar entre uma área e outra sem tanto desgaste emocional, até, digamos assim, né? Porque a gente acaba se adaptando e vendo que essas áreas têm essas vantagens, desvantagens. E a gente acaba se adaptando e encaixando, né? Porque são muitos assuntos interessantes, né? Eu sou muito curioso, né? Então, a veterinária, eu acho que tem isso, né? Tem sempre uma novidade, uma coisa nova, um estudo novo, enfim. É muito amplo, né? São muitas disciplinas com enfoques diferentes e, na verdade, realmente é um curso que encanta, né? Porque é tanta possibilidade de aprendizagem em tantas áreas diferentes e a gente acaba realmente... Quando falou na questão de acupuntura aí, que a gente vai falar mais pra frente, Por exemplo, eu descobri acupuntura em 2015. Então, eu tenho cinco anos só de acupuntura. Eu já me formei em 2005. Então, eu tenho 15 anos de veterinário. E eu já tinha uma carreira, digamos assim, consolidada de administrar a agricultura e, de repente, surgiu acupuntura na minha vida. Então, às vezes você pensa que tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes e, de repente, sua vida dá uma curva ali por um acaso, né? E a acupuntura, pra mim, foi esse acaso aí. Entendi. E aí, o que aconteceu, afinal de contas? Que você estava direcionando pra parte de pequenos animais, focou em anestésia, fez estágio curricular em anestésia e se formou e não trabalhou com anestésia. O que aconteceu aí nesse meio tempo? Então, quando eu estava no nono período, no nono pro décimo ali, houve um concurso do órgão estadual da defesa sanitária no Maranhão, a AGED. E aí, um amigo meu me falou desse concurso e aí eu pensei, ah, sei lá, vou fazer. Aí, acabei fazendo e aí eu passei. E quando eu me formei, eu acabei trabalhando nesse órgão aí, né? Em 2005 ainda. E nesse meio tempo entre formar e começar o trabalho lá do Maranhão, eu fazia pantões em clínicas, né? Trabalhava, fazia um bico aqui em clínica. Aracaju, achei o mercado um tanto fechado, assim, né? Mas estava um pouco perdido também. Me formei e fiquei meio naquela situação, né? Acabou que eu não dei certo lá, não gostei da cidade que me mandaram lá no Maranhão, né? Eu fui pra uma cidade chamada João Lisboa, que é próxima à Imperatriz. Não me adaptei ao serviço, não gostei. Aí, eu larguei esse serviço com duas semanas, sabe? Eu não fiquei nem um mês. Eu não gostei, não era aquilo que eu queria e voltei pra Aracaju. E aqui em Aracaju, eu comecei a trabalhar em clínica, realmente, fazendo plantões, fazendo essa parte clínica, médica. E comecei após lá de Recife, né? Da Universidade Rural do Semiárido. Mas o curso era da Equalis em Recife, né? A certificação é via Universidade Federal do Semiárido. Mas o curso em si foi da Equalis, né? Lá em Recife. E me dedicando a essa parte de clínica, estudando e tal. Mas eu ficava muito decepcionado com a questão de um salário. Era muito variável, porque eu ganhava só por comissão. Então, não tinha uma segurança econômica. Não tinha uma segurança de ter um plano de saúde, de ter férias, de ter uma vida mais estável. Eu achava importante, até porque meu próprio pai, ele trabalhava numa empresa, assim. Ele tinha essa vida mais estável, digamos assim. E com clínica, eu ganhava, porque era 20% pro atendimento, 20% da vacina. E minha renda, eu via que dava aquela variada muito grande. E eu não conseguia ter uma vida, digamos assim, com melhor qualidade. Porque eu perdi a noite, porque eu tinha que fazer plantão pra ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas, mesmo assim, o dinheiro era pouco. O desgaste emocional era muito grande, porque lidar com o tutor de animal, lidar com o dom de propriedade da clínica, os outros veterinários. Enfim, e você ter essa instabilidade, você não saber o dia de amanhã, por não ter férias, de repente, imagina, você leva uma mordida na mão. Você não tem nada, você só tem aquela comissão ali, você parou de trabalhar, você não vai ter uma segurança, digamos assim. Então, eu buscava isso. Aí, eu comecei a procurar os concursos públicos também. Eu fazia clínica, fazia minhas pós-inclínica, mas eu estudava pros concursos públicos. Eu também comecei a estudar mesmo pro concurso do Exército, que era a ESAEX na época, né? E aí, como eu não fui pro mestrado e não fui pra essa parte acadêmica, eu acabei trabalhando em clínica e me dedicando aos concursos públicos. Aí, fazia cursinho de português com o pessoal do direito, fazia os exercícios físicos. Naquela época, eu comecei a malhar melhor pra poder me preparar pro teste físico do Exército, que era uma coisa que eliminava muita gente. E fazia um concurso. Tinha concurso de prefeitura, fazia, concurso de ginástica sanitária, ematé, polícia militar do Distrito Federal, bombeiro, o que você imaginar de concurso, eu ia fazendo pra manter uma rotina de estudo de concurso. Então, eu trabalhava na clínica, mas tinha minha rotininha de estudos paralela ali. Estudar essas disciplinas de português e tal. E abrindo concurso, eu fazendo. Eu fiz uns... Fiz mais de 20 concursos. Fiz uns 23, mais ou menos. Tinha uns que eu não passava, tinha uns que eu ficava assim, quarto lugar, terceiro lugar, segundo. Então, foi mais ou menos isso. Entendi. É interessante que, assim, quando a gente pensa em fazer concursos, o ideal é que você se informe a respeito de qual é a característica de cada concurso, porque vai mudar de um concurso pro outro. E muitos deles têm essa parte geral, né? Português, conhecimentos mais fora da área aplicada, né? Pro médico veterinário. Conhecimentos gerais, geografia, história, enfim. Outros conhecimentos que a gente já está meio distante ali, né? Enferrujado, totalmente, é. Como eu estudava muito pra esse concurso pro exército, o concurso pro exército era muito difícil, porque tinha a parte objetiva e tinha a parte subjetiva. A parte objetiva tinha essas disciplinas. Aí tinha português, inglês, história e geografia. História e geografia eram provas extremamente antiquadas, digamos assim. Você tinha que ter aqueles livros específicos pra você estudar aquilo. era importantíssimo você treinar com as provas passadas pra ver o estilo da prova. Então, eu tava na clínica, às vezes, lá, fazendo plantão. Quando eu tinha o intervalo, meu treino era fazer prova de concurso. Então, eu pegava, por exemplo, o concurso do Idarão de Rondônia, sobre defesa. Aí eu respondia aquela prova como se fosse uma prova de verdade mesmo. Aí, depois, eu pegava o gabarito e via aquelas questões que eu tinha errado e as questões que eu tinha dúvida, que eu tinha chutado, respondido meio que assim, no bom senso. Aí eu ia pros livros e pros temas daquelas questões. Então, isso na época, assim, eu tava muito afiado, porque eu tava treinando praticamente todo dia fazer prova e estudar aquele conteúdo que eu era deficiente. Por exemplo, eu era muito deficiente nessa parte de defesa sanitária, a parte do ministério mesmo, a parte de inspeção, porque era uma coisa que não me interessava na faculdade. Eu gostava da parte da anestésia e clínica. Então, aquelas questões que eu ia errando, que eu ia me respondendo com dúvida, eu ia na legislação do mapa, eu ia nos temas específicos, baixava aquela legislação, aí lia, estudava, e aí realmente respondia depois, ó, é realmente por causa disso, por causa disso, disso, disso. Então, isso na época me deixou muito afiado pra concurso por conta de treino, né? Tudo na vida, às vezes, é treino, né? Se você não tem... Até pra questão de você estar mais calmo durante a prova, você ajustar melhor seu tempo de execução da prova, né? Então, na época, eu tava, sim, era clínica, mas fazendo concursos também. Dois universos totalmente diferentes, né? Sim. É bem diferente, mas, na verdade, se a gente for pensar na realidade dos médicos veterinários que se formam, é uma rotina muito comum. A pessoa querer trabalhar numa área, como aconteceu com você. Queria trabalhar com pequenos animais, gostava, tinha afinidade, mas a remuneração não compensava, não te dava o nível de vida que você gostaria de ter, né? Comparando ali todo o esforço que você empenhou pra ter aquele conhecimento versus o que você recebia ali no final do mês. E aí as pessoas acabam direcionando pra concursos que, em geral, remuneram bem melhor, né? E tem a questão da estabilidade também. Então, você acaba atraindo muitos médicos veterinários que, ao longo da graduação, não gostavam. Em geral, muitas pessoas não gostam dessa parte de inspeção, de leis, regulamentos. É uma parte muito burocrática, digamos assim. Sim. Muitas pessoas não gostam, não têm afinidade. E aí, depois, quando você vai fazer o concurso, você tem que correr atrás dessas informações que você tinha engavetado ali depois que fez a prova, né? Pra passar na disciplina. É bem por aí mesmo. Por isso que eu falo por assim, eu tenho... Paralelamente, essa é a minha carreira do Mapa, né? Eu tenho uma estagiária lá do Mapa e às sextas da tarde, antes da pandemia, eu sempre faço horas extras no Ministério, né? A gente tem um ponto eletrônico, né? E aí a gente tem um projeto de extensão com acupuntura lá na Universidade Federal do Sergipe. Então, dia de sexta à tarde, eu atendia antes da pandemia, né? Porque o hospital tá meio que paralisado agora. Com acupuntura voluntária, né? É um atendimento gratuito lá. A gente fez um projeto de extensão com acho que cinco ou seis alunos, né? E aí, todas as tardes, a gente tem os atendimentos de acupuntura lá no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Sergipe. Desde 2018, a gente tem mantido essa rotina. E eu falo para os alunos assim, ó, vocês estudem todas as matérias, vocês têm uma noção de tudo, mais ou menos, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu gostava muito de anestésia, eu acabei parando no Ministério, agora eu tô descobrindo a medicina tradicional chinesa, a acupuntura. E na vida, muitas vezes, é isso. Você pensa que tá seguindo aquele caminho e, de repente, a curva vira e você vai ter que ser versátil e suficiente para poder ter o mínimo de base, assim, para poder estudar, se aprofundar naquele tema Y ou Z. e isso eu acabo vendo muito dentro do Ministério mesmo. Eu trabalho num setor que se chama CISA. Esse setor CISA é de fiscalização e de defesa animal, de saúde animal. Por exemplo, eu nunca trabalhei com material genético na minha vida de veterinário, de estudante, material genético, mas tem demanda aqui de fiscalização de material genético. O Ministério, a nossa grande vantagem é que a gente tem treinamentos específicos, a gente tem uma base de treinamentos muito boa, assim, e colegas ajudando também a legislação, enfim, você tem que estudar também por conta própria, né, antes de fazer um procedimento, enfim, porque tudo tá lá na legislação, nos nossos procedimentos, né. Então, por exemplo, material genético, eu tenho que fiscalizar, tá, nunca trabalhei com material genético. Beleza, eu tenho aquela base que tem na universidade que tem os treinamentos e aí eu vou ter que estudar por conta própria também, estudar a legislação, ver o procedimento que é e às vezes até dar uma bisbilhotada em processos de outros estados pra ver o que o colega fez, como é que o colega julgou isso aqui. E às vezes agora com essa questão da internet, a gente tem os grupos também, os próprios auditores, né, às vezes uma pessoa tem uma dúvida, ninguém sabe tudo, né, a gente tem que ser bem humilde, né, nisso, né, e aí a gente acaba pedindo, não, mas isso aqui, tal, se for assim, se já vir uma situação assim, a gente acaba discutindo e chegando a uma conclusão, né. Então, hoje em dia, eu acho que você tem que ser muito isso, o conhecimento tá aí pra todos, mas você tem que ter o jogo de cintura ali pra ir adaptando e aprendendo aquilo e hoje em dia eu tenho a impressão que eu estudo muito mais do que na época que eu era estudante, muito, 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 muito mais. Mas essa é a pior ilusão. Eu sofria com aquela prova, eu fico pensando hoje em dia, meu Deus, como era fácil, e eu reclamava. É, mas é a pior ilusão do estudante, porque na realidade, assim, eu sou professora, então eu não tenho como correr de estudar, de me atualizar dos temas que eu, né, dou aula, se vem alguma dúvida de algum aluno, mas pra maioria das áreas, eu não conheço nenhum médico veterinário que tenha se formado e não tenha precisado estudar mais. A pessoa pode optar por não estudar mais, mas ela vai ficar estagnada no tempo e o conhecimento tá a toda velocidade, né, chegando aí. e essa questão que você comentou da troca de informações, de ter esse networking, né, você trocar ideia com colegas de outros estados, né, que fazem procedimentos assim como você e trocar essas informações é extremamente importante. Então, essa questão do relacionamento interpessoal também é um fator que é determinante pra você ter uma carreira bem sucedida, né? Com certeza, com certeza. Eu vejo isso agora, assim, a gente tá me mudando aqui, a gente tá falando do Ministério da Acupuntura e tá falando da coisa que é meio que meu hobby, né, acupuntura é meu hobby, né? Eu só atendo voluntário, eu às vezes dou uma palestra, uma coisa, mas é um hobby, não é, não vivo disso, não ganho dinheiro com acupuntura, né? E aí, eu vejo isso muito da acupuntura mesmo. Tem um colega lá que é o próprio professor Stelio lá de Botucatu, ele é um acupunturista muito antigo, né? Ele é um excelente anestesiologista, né? Professor de anestese, tem milhões de artigos publicados e ele é acupunturista desde 1985, então, ele tem muito trabalho publicado, muita coisa e Botucatu, eu lá era, já tem um serviço implantado de acupuntura há muito tempo. Então, eu entrei em contato com o Stelio que me passou o contato lá da residente, ela me passou a ficha clínica lá de Botucatu, que é a que eu uso aqui no André Sardinal de Sergipe. Então, a coisa assim, eu estagiei com o Stelio em 2004, entrei em contato de novo com ele em 2018 e entrei em contato com a residente lá da anestésia, da acupuntura da época, a doutora Mayra e ela me passou o material e ela foi sempre me ajudando, entendeu? Para a gente implantar um serviço parecido com o de Botucatu, que é a nossa referência, entendeu? Então, imagina, como esse network, eu não conhecia a Mayra e ela me ajudou e me mandou os documentos lá, os formulários que a gente usa, ficha clínica, enfim. E, no fim das contas, somou tudo, uma coisa que começou em 2004, quando eu era estudante e estagiário ainda. Então, esse bom relacionamento é importante realmente, essa boa rede de contatos, de amizade mesmo, às vezes, eu tinha uma amiga durante a graduação, ela é minha amiga até hoje e a gente brincava que, às vezes, o mais importante do que saber é ter o telefone de quem sabe. Então, é aquela coisa, você precisa conhecer pessoas também que possam contribuir para aquilo que você tem uma dificuldade, eventualmente. E o fato de você encontrar pessoas que estão abertas a contribuir é muito bom, é muito interessante, é muito importante. Aí, falando de acupuntura ainda, por exemplo, outro dia, um colega de silvestre me chamou, era um papagaio com convunção. Cheguei a fazer um curso de acupuntura em silvestres, papagaio com 65 anos, imagina ele. Problema hepático e tal, que a gente tem toda a visão chinesa disso também. E aí, poxa, papagaio não é minha praia, eu não estudei aves profundamente, então, eu vou ter que fazer uma boa revisão da parte ocidental mesmo de medicina de aves e conversar com os colegas que atendem com acupuntura em aves. Então, eu fiz o curso lá com a Larissa em São Paulo, Larissa, isso aqui assim, a gente já discute previamente o caso, né? E tem a colega que é Lígia, lá de São Paulo, de Botucatu também, que é, trabalha bastante com acupuntura em silvestres, né? Fez após em silvestres, acupuntura em silvestres. Então, sempre tô tocando a própria figurinha com ela, sai, me manda o material, me manda os mapinhos, e aí, ó, vou fazer assim, assim, você faria isso? Então, e tô com um colega lá que é um especialista em silvestres aqui da própria clínica, né? Então, se eu for atender uma espécie dessa diferente, com acupuntura, eu vou ter sempre o apoio do colega que é o expert na medicina ocidental, e vou ter esse background também dos colegas lá, não, ó, eu faço geralmente assim, assim, assado, você tem que tomar cuidado com isso, agulha, geralmente eu uso essa por causa disso, não, isso aí é legal usar o laser, então, você acaba, assim, enriquecendo muito o seu conhecimento por conta dessa troca de informações, né? E hoje em dia, com esses aplicativos de mensagem, é tudo muito instantâneo, né? Então, eu lembro que tem um ponto que se chama Shangem, Shangem é um ponto da acupuntura que é um ponto que estimula o apetite, é um ponto que todo determinado deveria conhecer, ponto super simples, tal, eu lembrava do curso na ave, mas na apresentação da professora não estava tão claro a colocação daquele local na agulha na ave, aí eu, será que é aqui ou aqui? Aí eu, dei o print da tela, mandei para a Lígia, Lígia, o Shangem, é aqui mesmo ou é aqui embaixo? Ela, não, o Shangem é esse aqui, aí eu, ah, beleza, eu nunca tinha feito a acupuntura em aves, então, uma dúvida que eu tive em, há 10 segundos, sei lá, eu já tive a resposta ali e ela já me mandou a referência do livro e tal, então, isso é muito, muito bom, assim, eu acho que, é claro que essa comunicação instantânea tem suas desvantagens, né, mas, isso veio assim, em termos de conhecimento, a gente tem um, tem um mundo na palma da nossa mão, né, do celular aí. Exatamente. é muito bom, imagina na época que você se formou na universidade, como é que era? Ia ter que mandar um e-mail, né, naquela época, na manivela, assim, demorava para as pessoas checarem, hoje em dia, né, com o celular na palma da mão, a pessoa sabe na hora que ela recebeu o e-mail, ela sai e responde se ela quiser também, então. É, professora, eu vou te falar, na época eu era estudante, eu sempre gostei bastante dessa questão de comunicação e tal, em 2000, 2001, tinha umas listas do Yahoo Grupos, não sei se você lembra se é dessa época. não fiz parte dos grupos. Então, tinha a VET lista do Dr. Canal, tinha a Univet, Dr. Maurício, tinha a Convete, então, desde 2000, 2000 e pouquinho, eu sempre participava desses grupos. Inclusive, eu fiz amizade com a Paula Esquiavo lá do Rio, que é do Ministério também hoje em dia, e a gente trocava muito material, assim, eu tirava xerox de livro, foi de material, mandava para ela lá no Rio de Janeiro, ela foi uma na Rural também, aí ela pegava, eu tirava xerox que se eu gravar um CD de algum material, eu mandava para mim. Então, desde sempre, eu já tive essa rede, digamos assim. de comunicação. A rede de comunicação desde a época do Yahoo Grupos. A gente já tinha internet anos 2000, ali, eu entrei 2000 na faculdade, então, já tinha internet em casa, tinha computador, enfim. E aí, a gente já tinha essas listas do Yahoo Grupos, né? E aí, tinha caso clínico, eu achava barato, assim, o pessoal às vezes fazia encontro, uma vez em 2003, teve um congresso na Clivepa, o pessoal se encontrou todo lá num ponto e a gente trocando ideias, trocando figurinhas, casos clínicos, né? É bem legal. Essa troca é muito importante, né? É. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Aí, você se formou, trabalhou em Pequenos Animais, começou a tentar fazer concursos e o seu foco principal era o concurso do Exército. Do Exército, isso. O concurso do Exército, eu cheguei a fazer em 2005 pra 2006, que é por ano, né? 2005 pra 2006 que eles chamam. Eu não, no primeiro ano que eu fiz, eu não cheguei nem a ficar na listagem da majoração que eles chamam. Por exemplo, se tem cinco vagas, eles chamam três vezes mais pra fazer os testes de saúde e os testes físicos. Aí, no primeiro ano, eu não fiquei nem entre os, as três vezes o número de vagas. E aí, eu continuei estudando no outro ano, né? 2006 pra 2007. Estudando, fazendo exercício, aquela rotina toda, trabalhando em clínica. Fazendo a pós em clínica também lá da Universidade Federal do Semiárido. E aí, em 2006 pra 2007, eu fiquei na majoração. Eu fiquei em quarto lugar. Só que eram três vagas só. Aí, eu fiz o teste de saúde todo. Imagina que eles escaneam o teu corpo todo. Eles pedem teste pra AIDS, pra sífilis, pra tuberculose, raio-x da arcada dentária, coluna. Você tem que fazer uma inspeção de saúde no próprio exército lá. Então, tem que ficar pelado lá. Pra ver se você tem alguma hernia, alguma coisa. E você tem que fazer o teste também físico. Eu fiz, eu passei no teste físico, no teste de saúde. Mas ninguém desistiu dentro das três vagas. Mas em 2007, no começo do ano ali, mais ou menos em maio, foi o concurso, não, foi em fevereiro, eu acho. Teve o concurso do Mapa. Aí, o concurso do Mapa, na época, não tinha vaga pro meu estado. Só tinha vaga, não tinha vaga, Sergipe, que é o meu estado, eu sou de Aracaju, não tinha vaga. E aí, eu tive que escolher um estado, você tinha que ir lá fazer a prova no estado que você seria lotado. E aí, comecei a pesquisar, 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 onde é que tem mais vaga, onde é que tem mais vaga na capital, menos vagas nos frigoríficos, que já não era muito minha praia essa questão da inspeção. E acabei fazendo o concurso em Manaus, 2007. Aí, em 2007, eu não passei no exército, mas passei do Ministério da Agricultura, lá em Manaus. Aí, fui morar em Manaus. Quem for veterinário também vai ter que pensar nisso. Nem sempre você vai ter que migrar, às vezes, pra poder ter seu emprego. Esteja livre das amarras das suas origens aí. Às vezes, você vai ter que mudar pra um local totalmente diferente, né? Aí, fui morar em Manaus. Então, existem pessoas que fazem escolhas baseadas, né? Na proximidade com a família. Então, se não for na minha cidade, se não for no meu estado, nem tenta. E existem pessoas que fazem de acordo com a oportunidade do trabalho, né? Então, se eu tiver que ir pra muito, muito longe de onde eu tô, agora, eu vou porque a oportunidade tá lá, né? Cabe a mim escolher se eu vou ou não. E esses concursos do Mapa tem essa questão também. Quando abre vaga pro Brasil inteiro, às vezes, a pessoa vai tentar na capital, mas aí, o número de candidatos por vaga na capital é muito maior do que em regiões mais distantes, né? Sim. Então, nos grandes centros São Paulo, essas regiões, às vezes, tem mais vaga, mas tem 200 vezes mais candidatos. No meu caso, na época, por que eu escolhi Manaus? Eu já tinha feito um concurso do Ibama, em Manaus. Esse concurso do Ibama em Manaus, eu, na primeira fase, eu me classifiquei super bem, fiz uma pontuação muito boa, mas eu tomei pau na parte subjetiva. Tinha uma parte subjetiva e eu fui péssimo. Realmente, minha redação foi horrível e eu não tirei nem a nota mínima da redação. Tinha que tirar no mínimo cinco. Acho que eu tirei quatro e meio. Foi horrível. Sabe quando tem um tema, assim, que você não sabe nem o que é aquele tema? Eram temas, assim, pra biólogos, pra engenheiros de pesca, pra veterinários. Era uma área aberta e era um tema, assim, de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então, minha redação foi péssima mesmo. Quando eu terminei aquilo, poxa, fui tão bem na parte objetiva e na parte da redação. Eu já sabia que não ia passar, né? E aí, eu tinha conhecido Manaus, né? Fiz em 2005, eu acho, esse concurso. 2006, lá em Manaus. Achei uma cidade bacana, uma cidade boa, atrativa, assim, gostei da floresta. Na época, eu tinha feito passeio e tal. Aí, eu vou fazer em Manaus, porque tem mais vaga pra capital de uma cidade que eu conheço. Eu acho que a concorrência vai ser mais justa, digamos assim, porque Manaus tem um custo pra você ir fazer a prova lá, não é todo mundo que vai ter esse tempo e dinheiro realmente pra ir fazer a prova lá. E nos estados vizinhos aqui, eu não tinha vaga em Sergipe, não tinha vaga em Lagoas. Pernambuco tinha uma vaga só e Bahia, eu acho que eu tinha duas vagas. Então, eu pensei, poxa, eu vou arriscar meus estudos todos em uma vaga, em duas vagas, eu não vou fazer isso, eu vou pra Manaus porque tem dez vagas. Aí, no fim, foi meio que escolhendo assim, não, Manaus tem dez vagas, sete em Manaus, três no interior. Pará tem dez vagas, mas são três na capital e sete no interior. Aí, eu fiquei pra escolher entre Mato Grosso, Amazonas e Pará. Aí, eu acabei escolhendo o Amazonas porque não tinha faculdade veterinária muito antiga, era uma faculdade nova de veterinária. E eu costumava, eu pensei, ah, realmente, ir pra Manaus você vai ter que ir de avião, não tem acesso, não vai ser tão fácil, não tem onde a cidade, de repente, vai ser melhor, né? Aí, eu fiz uma pontuação até boa que dá, eu vou passar na Bahia e em Pernambuco. Mas, acabei indo pra lá, mas foi uma decisão bem acertada porque eu gosto muito lá do Amazonas. É um período muito bom assim da minha vida, o trabalho foi bom lá, tudo bom assim, fiz muitas amizades lá, todo ano eu volto em Manaus e fico na casa dos amigos lá, enfim, eu gosto bastante da região norte. E Manaus foi uma chance, assim, de conhecer outra cultura, viajei muito pelo Ministério pra fazer as fiscalizações de interior, então, o Amazonas passava por um processo de evolução no programa de febre aftosa, então, participei das auditorias, eu conheci realmente a profundidade da Amazônia, da parte, da parte cultural em si, da parte pecuária do estado, que é bem peculiar, né? E Manaus, que é uma cidade cheia de atrativos, é uma cidade muito boa, muito bonita também, enfim, foi muito bom, e aí acabei indo pra Manaus mesmo, passei lá na defesa, né? Fiquei na defesa lá no Amazonas, em 2007. Entendi. E aí, quando tem esses concursos pro Ministério, a pessoa pode atuar em diversas áreas diferentes uma vez passando nesse concurso, né? A seleção em si, ela é mais geral, e aí quando você entra, você acaba sendo designado pra uma determinada área. É assim que funciona? Mais ou menos, foi assim, lá no Amazonas, na época do meu concurso de 2007, tinha as vagas todas, né? E aí, tinha quem fizesse mais pontos, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, enfim. Eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. E aí, a escolha das vagas de acordo com o setor era de acordo com sua pontuação. Então, Luciana, que ficou em primeiro lugar, ela escolheu o Vigiagro, que trabalha com essa parte de importação e exportação, a certificação sanitária, né? A área animal. Segundo lugar, foi eu, no caso, aí eu poderia escolher ou o Vigiagro, que tinha vaga, ou a defesa, que tinha vaga, ou a parte, na época era separada, era de insumos pecuários, era a parte de alimentação animal, produtos veterinários. ou poderia escolher a parte de inspeção também, ou em Manaus, ou no interior, que tinha vaga para o interior também para inspeção. E tinha vaga para o interior também em Tabatinga para o Vigiagro. Então, de acordo com a pontuação que você fizesse, tinha um aplicativo lá, na época, num site, você ia escolher suas opções. Primeira opção, no meu caso, eu escolhi a defesa, era o CEDESA na época, né? CEDESA ou CEDESA, né? A gente fala que no Nordeste é CEDESA, né? Era a parte de defesa sanitária. Juluciana, escolheu o Vigiagro. A Eclédia, que foi o terceiro lugar, escolheu o Vigiagro. Ana Luíza, que ficou em quarto lugar, escolheu o Insumos Pecuários. Então, foi de acordo com a pontuação mesmo, né? Por exemplo, a Ana, ela preferia a defesa do que o Insumos Pecuários, mas como eu tinha escolhido a defesa, então, de acordo com a minha pontuação que foi mais alta, eu tive o direito de escolher a vaga que eu queria, digamos assim, né? Então, vai ser de acordo com a sua pontuação, né? Na época, o concurso do Mapa era feito por região, por cidade, né? Por estado. Hoje em dia, eu acho que ele já é... Cada ano muda, né? Cada vez que tem um concurso, esse último, eu acredito que tenha sido um concurso nacional mesmo. Então, você poderia ir para qualquer lugar do Brasil, para qualquer vaga, né? E você teria essa chance também de ir escolhendo, né? Sua pontuação, não quero primeira opção essa, segunda essa, terceira essa, quarta essa, enfim, eles davam X opções lá. E aí, de acordo com sua pontuação e de acordo com essa vaga ter sido preenchida ou não, você ia para aquele setor X ou Y. Então, Leandro, você diria que, pensando em toda a preparação que você faz para passar no concurso e o que é o seu trabalho de fato, você tinha essa ideia do que seria o seu trabalho com a preparação que você fez para o concurso, já que existem tantas áreas diferentes que você poderia atuar, né? Você acha que você tinha ideia de como seria? Não, não tinha ideia. Tinha uma vaga ideia, na verdade, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, não, o Ministério é assim, assado, a gente tem uma má concepção, umas ideias bem erradas sobre o Ministério da Agricultura mesmo, né? Parece que é um bando de vagabundo que não faz nada, que é rico, que ganha dinheiro. Não, o fiscal do Ministério não é rico. E não é bem assim, não tem nada a ver com isso. Nosso salário é um salário razoável, mas não é um salário para ser rico, ser considerado rico, enfim. E trabalho assim, as demandas são muito grandes. Eu sempre trabalhei assim, eu nunca fui de enrolar no trabalho. Então, eu sempre tive muita demanda assim, muito enforcado mesmo. Quando eu entrei no Amazonas, por exemplo, o setor de defesa dos outros estados, geralmente tinham quatro fiscais, cinco fiscais, cada fiscal cuidando de um programa específico, de um, por exemplo, Mato Grosso, programa de brucelose, tuberculose, trânsito, um fiscal, febre aftosa, outro fiscal. Vamos lá, a parte de emissão de CVI, a parte de raiva dos herbívoros, outro fiscal. E lá no Amazonas, quando eu entrei, tinha uma fiscal, a Luciana Scher. E foi eu entrando e ela saindo, que ela transferiu para o Pará. Então, o tamanho do Amazonas, as deficiências todas, você entrar num setor assim, Luciana ficou comigo ainda um mês e pouco, dois meses, não é suficiente, porque são muitos processos diferentes. são muitos procedimentos diferentes, é tudo novo para você, você entra ali, totalmente cru. E tem muitas coisas que o treinamento, os treinamentos que eles dão, você não vai aprender, por exemplo, para isso aqui você vai ter que fazer o memorando, o ofício é escrito assim, a redação oficial pede isso, você tem que seguir uma hierarquia, o seu chefe está aqui, o superintendente está aqui, tudo tem a sua organização dentro da própria estrutura do órgão, né? E aí, imagina você entrar no CEDESA lá, que era todos os programas sanitários, emissão de autorização do CVI, tinha, enfim, milhões de procedimentos diferentes, né? Você entra ali cruzinho assim, ó, toma aí que o filho é teu, mesmo com treinamento, com tudo, né? Então, você tem que se virar mesmo nos 30, para fazer tudo e cobrir essas demandas, né? Que são, às vezes, tão diferentes, né? e realmente a gente não tem noção. Eu tive noção, de novo, quando, de tantas coisas que a gente fazia de diferente, quando eu fui transferido em 2014, em 2014 eu consegui minha transferência, fui para o Lanardo, Pernambuco, laboratório. Quando eu fui passar meu serviço em 2014 para a Mariana, que passou no concurso lá no Amazonas, eu, Mariana, ó, tem isso, isso, aí comecei, aí ela, caramba, é isso? assim, tem coisas que você aprende e você nem se dá conta que aprendeu. E quando você vai passar aquele serviço, você se dá conta que é tanta coisa, tanto procedimento, tanto formulários diferentes, tantos, cada legislação é diferente, por exemplo, hoje em dia eu trabalho com produto veterinário, material genético e a parte defesa. Produto veterinário é uma legislação, material genético já é outra. A parte defesa, cada programa tem sua característica, tem seus dados que tem que ser informados, seus relatórios, e até a prova, assim, você vai pedir uma ordem de serviço, se você for fazer uma viagem dentro do ministério, você tem que primeiro planejar ela, aí tem um aplicativo para isso, aí depois você tem que solicitar o recurso, então às vezes as coordenações são diferentes, para você solicitar o recurso na defesa animal é de um jeito, material genético já é de outro jeito, produto veterinário já é de outro jeito. Então tem horas assim que você fica, caramba, são muitos processos diferentes, são muitas variedades de assuntos e de temas e até de procedimentos internos, entendeu? O ministério está melhorando muito nessa questão de padronização interna, né? Os processos já são todos eletrônicos hoje em dia, parte de ordem de serviço é toda via um aplicativo também, é CDP, então a gente viu, assim, de 2007 para 2020, eu vi uma evolução muito grande nessas ferramentas, mas ainda assim é muito, muito detalhe, muito assunto, muito, é muita coisa, assim, a gente não dá conta, né? E do concurso, com certeza, não tinha nem noção do que era, o concurso a gente preparou para aquilo, mas a prática é outra coisa, você tem que, você não tem noção, realmente, quem faz o concurso do mapa, muitas vezes, tem uma breve noção, né? Às vezes tem alguém que foi estagiário, que ficou mais convível, mas no meu caso, quem nunca foi estagiário do ministério, nem tive nenhuma atividade assim junto ao ministério, para mim foi bem desafiador. E aí, mas de qualquer maneira, era um trabalho que você gostava, você falou que gostava do estado, da cidade, né? Das atividades em geral, era uma coisa que, assim, de uma certa forma compensou o fato de que você, inicialmente, queria trabalhar com pequenos animais e aí teve toda essa mudança de trajetória e foi trabalhar numa área totalmente diferente. A parte, dentro do ministério, eu acho que o que mais se aproxima com clínica, digamos assim, que é a defesa. Porque defesa, você vai ter que ter os procedimentos da parte clínica também. Por exemplo, lá no Amazonas, a gente tinha parte de febre aftosa, programa de erradicação febre aftosa. Se tivesse uma suspeita, muitas vezes a gente acompanhava o estado para colher material, colher soro, colher amostra de suspeita, se pensar em AIE e mormo, a gente fazia a fiscalização dos laboratórios, de AIE, a gente fazia a parte do acompanhamento dos focos, muitas vezes acompanhava o estado lá quando ia fazer a panose daquele animal. Então, a defesa, digamos assim, que é o que mais se aproxima da clínica, porque tudo é clínica também. Os achados, por exemplo, se o veterinário lá do interior for abrir uma notificação, um forminho, um formulário inicial, ele vai ter que colocar as características clínicas que aquele animal está apresentando de doença, enfim. Então, lá no Amazonas tinha a parte de raiva dos herbívoros muito boa, então a gente tinha capricura de morcego, a gente sempre acompanhava o serviço do estado da vigilância sanitária, da vigilância em saúde estadual. O programa de febre aftosa cresceu muito, a gente trabalhou na própria construção da agência lá, a DAF, que era só uma comissão, e os convênios que a gente tinha que acompanhar. Então, eram assuntos muito diferentes, mas era tudo muito interessante, porque aproximava da clínica, porque defesa está junto com clínica, com essa parte que muitas vezes a gente pensa que é separado, que uma coisa aqui, outra ali, mas é um tema só, são as doenças, os programas para controlar essas doenças, né? Então, eu tive sorte de cair na defesa, porque realmente era, digamos, o mais próximo da clínica médica mesmo, pura e simples, apesar de ser outro foco, foco na população, no rebanho, na epidemiologia, mas era, no fim das contas, controle de doenças, de enfermidades. Sim. Aí eu tive sorte, porque caí na defesa e estou até hoje na defesa. E aí, o que aconteceu que você, né? Você chegou a pedir transferência para sair de Manaus e ir mais próximo da sua casa? É, comigo eu tive, eu tenho sorte às vezes, né? Em 2014, teve o concurso do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura acabou dando uma atropeladazinha, atropelou realmente o concurso de remoção. Pela legislação federal, sempre que você vai fazer um concurso, você tem que fazer previamente um concurso de remoção para realmente disponibilizar as vagas corretamente. em 2014, o Ministério não fez esse concurso de remoção. Aí eu e um grupo de seis colegas lá do Amazonas entramos na Justiça, primeiro Ministério Público e na Justiça Comum mesmo e a gente ganhou a causa na Justiça. Então, poucos dias antes de sair as vagas de 2014, teve o concurso de remoção feito até um pouco às pressas assim e eu optei, tinha duas opções para você escolher, né? Eu escolhi a primeira opção Aracaju, que é a minha cidade e a segunda opção eu coloquei Pernambuco, que era o Lanagro Pernambuco no laboratório. E aí, na época, o critério era por idade do servidor e por tempo de serviço. Aí o senhor que passou aqui em Aracaju, ele era mais velho que eu e ele tinha mais tempo de serviço também. E acabou que eu fui para Pernambuco porque eu não passei na vaga de Aracaju, porque uma pessoa dentro dos critérios que eram idade e tempo de serviço, ele tinha muito mais que eu, né? Então ele acabou passando em Aracaju, era um senhor de São Paulo até. E aí eu acabei indo em finalzinho de 2014 do Amazonas para o Lanagro Pernambuco, laboratório. Laboratório Agropecuário Pernambuco, né? Que faz parte da rede de laboratórios de mentira e agricultura. E aí você teve uma nova mudança de atividades. Nova mudança. Aí foi a quebra de tudo, assim, porque eu nunca trabalhei em laboratório na vida, nunca tive afinidade por laboratório. E de repente eu estava ali dentro do laboratório, né? Para começar a aprender do zero tudo de novo. Imagina, assim, você cair cru de novo no setor. A minha sorte, assim, com o Lanagro é super... Assim, em termos de técnica, assim, de longe, eu acho que é o melhor setor do Ministério da Agricultura. Eles são extremamente técnicos, extremamente organizados. Todos os procedimentos estão bem definidos, né? Mas eu nunca fui bom de bancada também. Aí eu fui me adaptando lá dentro também. Aquela questão da versatilidade que eu falei, né? Como eu não era rápido na bancada, não era bom para detectar, para fazer. Era o exame para mormo, né? Na época, a bacteriologia era principalmente para mormo, mas tinha as outras doenças também, né? Tinha a parte cultiva, enfim. Não era muito minha praia. Eu caí na qualidade, porque os laboratórios do Ministério da Agricultura, eles têm que ser acreditados na 17-025, né? Do Inmetro, né? Numa ISO, né? Então, eu fiquei com a parte documental mesmo. Eu fui me adaptando lá dentro, fui vendo qual era a área que eu me atingi. Ficava melhor, né? E procedimentos, por exemplo, assim, tinha que fazer colheçante do carneiro. Aí, eu ia. Tinha que preparar hemolizina. Hemolizina, eu acho que era hemolizina. Hemolizina, você tem que... era hemolizina mesmo. Você tem que inocular o sangue do carneiro no coelho, no biotério. Então, tem que fazer uma série de preparos e fazer aquelas inoculações, tal. Então, sempre que tinha coisa para o animal, eu que ia. Então, preparar essa questão dos coelhos lá, inocular o sangue do carneiro dos coelhos para preparar um insumo. Aí, eu que fazia. Às vezes, tinha que ir fim de semana lá e tal. Mas, eu gostava porque era com o animal, não era a bancada mesmo. E, fiquei muito com essa parte de qualidade. Então, com a documentação de qualidade que tinha que ter todos os critérios lá da 17025 para a acreditação desses laboratórios, né? Os laboratórios têm que ser acreditados no Inmetro, né? Sofrer a auditoria do Inmetro e eu me adaptei até bem dentro do Lanagron, mas, realmente, não era a minha praia laboratório. E aí, eu descobri depois, em 2015, que o rapaz de Aracaju não tinha vindo para Aracaju. Ele não tinha transferido. Era para eu ter vindo em Aracaju em 2014, em 2016, ali, finalzinho de 2015, 2016 eu descobri que a vaga de Aracaju não estava vaga ainda, porque não tinha sido preenchida. E aí, eu entrei com outro processo de remoção, explicando tudo aquilo, que a vaga não foi preenchida e tal, tal, que pelo critério do concurso de remoção na época, se a vaga não tivesse sido preenchida, mas se eu não tinha sido informado, enfim, tive que documentar bem isso, para poder pedir uma nova remoção que eu consegui no final de 2016. Então, estou em Aracaju, finalmente, no final de 2016. depois de um longo trajeto, né? Um longo trajeto. Mas a melhor coisa é morar em Pernambuco também. Aconteceram coisas muito boas. E laboratório é uma experiência para a vida, né? Sim. Porque, como eu falei, tecnicamente, do Ministério é a área melhor. Tudo é muito padronizado, tudo é muito organizado, é tudo muito discutido também, tem reuniões técnicas, sempre muito treinamento, então, você tem treinamento massivo e você tem que cumprir critérios de qualidade. É uma coisa que não para nunca. Avaliar, reavaliar, verificar onde é que está o erro, até que parte de calibração de equipamento, então, você tem um universo a parte. O laboratório foi uma experiência, assim, eu acho que valeu a pena, apesar que eu queria ter vindo para Aracaju antes, né? Mas, assim, valeu a pena demais ter trabalhado no laboratório até para melhorar meu próprio serviço, padronizar mais, deixar mais organizado, mais, uma qualidade realmente melhor, entendeu? Eu senti que, em termos técnicos, assim, o laboratório, ele é incrível, assim, é muito bom. E aí, atualmente, em Aracaju, você está trabalhando em qual área? É, agora eu estou no CISA. O CISA é um setor que é de defesa sanitária, saúde animal e fiscalização de insumos pecuários. A gente perdeu a alimentação animal ano passado, foi para a inspeção, né? foi para o setor de inspeção, para o DIPOA e a gente trabalha basicamente com o Departamento de Saúde Animal. Mas, a gente atende também demandas do Vigiagro. Então, o Vigiagro, a gente emite CVI lá no CISA, que é o certificado veterano internacional. Então, se for viajar com cachorro, como aqui em Aracaju não tem voo internacional direto aqui de Aracaju, as documentações, por exemplo, vou viajar com cachorro para a Europa. Então, passa tudo por nós do CISA. Quando tem voo internacional, voo pretado, ano passado, há dois anos, chegou a ter um voo da Argentina para Aracaju, a gente ia fiscalizar lá a atividade do Vigiagro, apesar de não ser Vigiagro. A gente cumpriu também as atividades do Vigiagro por não ter veterinário no Vigiagro. A gente fazia até plantão mesmo, porque chegava três horas da manhã o voo, mesmo a gente não tendo escala de plantão. Então, muitas vezes tem isso, a gente vai acabar cobrindo serviços mesmo. Aí, basicamente, hoje em dia, como a alimentação animal passou para a inspeção, mas eu fiscalizava a fábrica de rações no ano passado, as auditorias de fábrica de rações também, a parte de coleta também, a fábrica de ração tem muita coleta de material para análise, análise desde da parte qualitativa mesmo, para ver se o teor de proteína é aquele que ele está dizendo que é, para ver se tem proteína de origem animal em alimentação de ruminante, todas as fiscalizações para contaminantes diversos. A parte de produtos veterinários, então, o comércio, o Cipeagro, a parte de comércio de produto veterinário todo, comércio e produto veterinário tem que ter registro no Cipeagro, tem que ser registrado juntamente na agricultura. Cadastro dos minéticos e dos veterinários também, não sei se você já fez o seu, se você for prescrever produto de uso controlado, instrução normativa 35, então, a receita e a notificação de aquisição vão ter que ser feitas no sistema Cipeagro. Então, eu que analiso todos os processos de registro de produto veterinário, aqui no caso no meu estado que é comércio, mas outros estados tem indústrias, tem medicamentos, tem, então, tudo passa por esse setor também da gente. E pega a parte de defesa, aí defesa a gente divide com os colegas. Eu estou com, o principal que eu estou trabalhando hoje em dia é o programa de sanidade dos equídeos. Febre aftosa, sou substituto, trabalho com o Qualy SV, que é a parte de avaliação do serviço veterinário estadual, aí pega todos os programas, raiva dos herbívoros, um pouco febre aftosa, brucellose tuberculose, trânsito animal, muitas vezes a gente tem demanda de trânsito para outros estados, então, passa por nós também. Então, são demandas as mais diversas possíveis, programas de sanidade dos suínos, caprinos e ovinos, já fui colher material para abelha suspeita de artina túmida, então, já trabalhei com abelha, esse ano a gente teve contaminação com petróleo aqui no litoral, fiz coleta de camarão para análise de chumbo, cadmio e de derivado de petróleo. Então, assim, já trabalhei com abelha aqui, já trabalhei com cavalo, já trabalhei com bovino, já trabalhei com camarão, colhendo camarão, nunca tinha colhido camarão na vida, mas aí tem o procedimento que eles passaram, tem que fazer isso e isso, armazeno assim, assim, assado, a gente precisa disso, disso e disso. Tem o formulário assim que você preencher com isso e isso e isso, então, a gente segue o roteiro, tem que ir na propriedade, marcar o GPS, preencher isso e isso e isso e colher desse jeito para essa análise e daquele outro jeito para essa outra análise, então, muitas coisas facilitam para a gente porque tem realmente o procedimento já definido, está escrito, então, fica fácil, é só você seguir o que está escrito. Pegue a regra e está tudo certo, né? Pegue a regra e está tudo certo. Camarão mesmo, tinha umas regras assim, tinha que, por exemplo, para a análise de metais pesados desse camarão, você não poderia colocar o camarão em contar direto com papel alumínio porque da contaminação e da alteração, então, tinha que ser enrolado primeiro num tecido, um tecido de pano mesmo, um tecido próprio, para depois você colocar papel alumínio e o plástico finalmente para lacrar aquela amostra, né? Então, o tecido a gente não tinha, aí lá foi, correr atrás para comprar o tecido, às vezes a gente tira do bolso mesmo porque a coisa é urgente, né? Tira do bolso, comprei o tecido branco lá, fizemos os cortes, os saquinhos, amarramos, fizemos análise de camarão, deu tudo certo. Correndo contra o tempo, que era no começo todo ano, você lembra, que teve vazio de petróleo aqui e a gente fez muita análise tanto de camarão quanto de bivalves, de ostras, enfim. Muitas vezes o Estado não tem informações de onde estão as propriedades, então, é aquele corre-corre mesmo. Muitas vezes você trabalha apagando incêndio mesmo no Ministério, porque a demanda surgiu ali e você vai ter que aprender e se não tiver você para fazer, não vai ter ninguém para fazer, você vai ter que fazer a sua responsabilidade. Por exemplo, a abelha, a gente não tinha roupa para abelha aqui, mas teve suspeito de arte natúrmida. Aí lá foi, comprei uma roupa para mim, até que eu esperasse que eu me... não, mas eu já comprei para mim mesmo, o criador até falou, não, eu tenho roupa e tal, mas eu não tenho que ter uma roupa minha própria, para ir atrás dessas abelhas aí. Tive treinamento já de abelha em 2013, é muito tempo atrás, mas imagina assim, não tem como você conhecer tudo, mas você vai ter que fazer aquele serviço. Aí lá vai, estudar, ver legislação, ver os manuais, o que é que o manual diz, folha assim, assim, assado, folha não sei quantas abelhas, verificar se tem esse invasor aí, né, das colmeias, enfim, a gente tem que seguir o que está escrito e isso ajuda muito, isso que eu tenho visto que tem melhorado muito o Ministério, porque tudo está sendo muito padronizado e com manuais, com pop, sabe, o popzinho, você tem que fazer isso, 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 documentar isso, isso, isso e mandar o material assim, assim, assado. Então, isso para a gente tem, assim, eu senti em 2007, 2020, a gente evoluiu muito absurdos, assim, em termos de padronização mesmo do procedimento, entendeu? Sim, esses pops, esses procedimentos operacionais padrão são, é uma realidade em laboratório, basicamente, né, todo laboratório tem que ter procedimento operacional padrão para qualquer pessoa que for fazer aquela análise chegar ao mesmo resultado, digamos assim, né, passar por todas aquelas etapas necessárias e para todo o resto que é regulamentado, é interessante que haja também um procedimento a ser seguido para que independente da especialização da pessoa naquela área, né, alguém seja capaz de ir lá de forma criteriosa e qualificada fazer a coleta que é necessária, né? É, outro exemplo que eu vou te dar aqui, eu faço fiscalização aqui de farmácia e manipulação, as farmácias e manipulação, elas podem ser registradas no Ministério da Agricultura caso manipulem para animais, né, outros veterinários. Farmácia e manipulação, chegou uma demanda para mim, eu, ó, nunca fiz essa fiscalização, entrei em contato com o coordenador em Brasília, ó, vou ter a fiscalização assinançada, preciso de um treinamento, ele já organizou lá, tinha a fiscalização em Brasília, programada. Aí, ó, você pode ir com essa equipe aqui e fazer essa fiscalização, vai ser na data XXX. Programei o recurso, fiz a viagem para Brasília, acompanhei o coordenador mesmo que foi junto com a equipe de Brasília, a gente foi em duas farmácias de manipulação lá. Peguei os formulários, ó, vai fazer assim, assinançado, você vê isso, 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 preste atenção nisso, nisso, nisso. Pronto, fiz o treinamento, tenho os meus pops lá, o meu procedimento, o meu formulário padrão do que é que eu tenho que ver, é usando o meu bom senso e tendo o critério técnico, né, da algo que eu conheci. Eu não sou especialista em farmácia, o farmacêutico é muito mais preparado, digamos assim, para fiscalizar a farmácia de manipulação que um médico veterinário, mas a incumbência é nossa, do nosso serviço. E muitas vezes a nossa fiscalização do Ministério é muito mais chatinha até que é da própria vigilância sanitária. Então, você vê, você tem que estar preparado, você formou em medicina veterinária, você vai fiscalizar uma farmácia de manipulação e você vai ter que estar preparado para isso. Então, isso que eu falo para os estudantes lá do próprio projeto de apropontura e a minha estagiária lá do mapa, estudem, estudem tudo porque o amanhã a Deus pertence, ninguém sabe. Reparem, estudem. você é o maior exemplo, né? Tentem ter essa questão do universo mesmo de você, é ter essa questão de você conhecer mesmo, ter a curiosidade, né? Essa são mais manipulação mesmo que eu tenho pego, assim, eu tenho, que me ajudou muito, que tem me ajudado, minha base no laboratório, porque na base do laboratório eu trabalhava com o quê? Com qualidade, os órgãos de qualidade já são 0,25, então eu sou chato, olho pop por pop, olho formulário por formulário, se eles estão registrando as informações corretamente, faço auditoria verificando desde a origem daquele produto lá, das matérias-primas até o final do produto, então eu aprendi aquilo como? Foi quando eu trabalhei no laboratório também, porque eu trabalhava com esse controle de qualidade, então nada está separado, digamos que tudo, você vai pegar um pouquinho daquilo, daquilo e no final você vai juntar seguindo realmente iluminação, procedimento que já está pré-definido, então no final é isso, o estudo, é uma dica aí, o estudo é você. É, na realidade eu ia te perguntar exatamente isso, o que você sugeriria diante da sua vivência e de todas as possibilidades que você já experimentou dentro da veterinária? Basicamente é isso, a pessoa tem que estar aberta a ter contato e aprender e se virar ali na hora que precisa, dar seu jeito. eu falo para serem curiosos também, curiosos, porque muitas vezes aquilo ali não te interessa, mas você tem aquela curiosidade, mas é assim, assim, e de repente você acaba sendo uma coisa que não seria uma oportunidade na sua vida, você não trabalharia com aquilo nunca, mas é uma coisa que surge que de repente você está vivendo aquilo, então estejam realmente abertos às possibilidades, estudem todos os temas, por mais que não tenha interesse, que pelo menos o básico, saibam o básico. A minha universidade era muito simples, era uma universidade pobre, o FG não tinha grandes recursos comparando com o Botucatu, por exemplo, a gente era extremamente pobre, uma estrutura deficiente comparando com o Botucatu, mas pelo menos essa base os professores nos deram, a base de tudo, do que a gente tem que saber, como o feijão e arroz ali mesmo da universidade, a gente teve essa sorte lá, os colegas que formaram lá estão relativamente bem hoje em dia, estão em outros órgãos, o próprio Ministro da Agricultura da minha turma, porque a universidade deu essa base e eu vejo que hoje em dia vocês têm um infinito de coisas, por exemplo, eu estava aqui vendo artigo científico, a questão dos livros mesmo, PDF de livro, agora você tem uma dúvida, é uma coisa, você baixa o PDF ali em dois minutos, tem no Telegram, aquele grupo que tem um monte de PDF, tem a postila, tem isso, tem os cursos EAD, as lives, então, muitas vezes é um assunto que não tem nada a ver com você, sei lá, Baleias Marinhas, mas assista aquela live de vez em quando, hoje em dia a gente tem esses recursos de internet, de informação, tem essa curiosidade, eu gosto muito da Terrenora Cinto, você está vendo que eu trabalhei com várias áreas, eu acho que eu estou aqui agora, eu não sei se eu sou muito modelo para ser seguido, mas eu acho que assim, gostar do que faz e ter essa curiosidade mesmo, para tentar fazer o melhor dentro da sua possibilidade e realmente ir aprofundando, estudando, para melhorar, fazer realmente o melhor dentro do que você está se propondo, né? Com certeza, isso é extremamente importante, as pessoas terem também essa resiliência, né, de dentro de toda uma gama de possibilidades que a veterinária oferece, experimentou uma área que você queria, não deu certo, não era o que você gostaria, ou a remuneração não é o que você, né, o que te deixa feliz ali, muda para outra área, possibilidades são infinitas, quase, né, então... E hoje em dia temos essa facilidade dos cursos, né, assim, na minha época, por exemplo, acupuntura, eu nunca tinha ouvido falar de acupuntura direito na faculdade, a gente só usava aquele ponto VG26, aquele ponto emergencial em filhotinho, né, assim, ah, você vai fazer uma pós em acupuntura, não passava aquela possibilidade para mim. Hoje em dia, desde a graduação, você já tem conhecimento aí de diversas áreas, você já pode se especializando mesmo, né, dentro do curso, de uma maneira muito mais aprofundada, digamos assim, do que naquela época, 2004, praticamente, smartphone, acho que começou em 2007, 2008, por aí, 2007, smartphone, iPhone? Nem lembro, acho que foi por aí. era aquele celular que não tinha recurso nenhum, de... Sim, era ligação e mensagem, pronto, acabou, né? Mas eu tenho meu primeiro celular, acho que em 2005, porque em Patos, eu tinha telefone em casa mesmo, não tinha telefone em celular, porque... Ou você tinha uma coisa ou outra, né? Era o celular ou o telefone em casa para poder ter internet, enfim. Internet, em vez, essa meia-noite, para ser mais barato. Sim. É, e hoje em dia, olha como é que a coisa já está bem, mas tranquila, né? É. no celular lá, no seu plano super econômico, na palma da mão, você tem acesso a cursos lives, vídeos gravados, né? Material em PDF, enfim, as possibilidades são... A informação está aí, né? Para quem quer, quem tem interesse, quem quer correr atrás, tem como... Tem essa curiosidade, acho que eu diria para os alunos serem curiosos, né? Serem mais abertos, não serem tão críticos assim, não gostam, não quero, não quero, não gosto, porque eu odeio isso. Muitas vezes, aquilo que você não gosta tanto, vai ser o que vai te sustentar, viu? Então, estejam abertos aí as possibilidades, né? Com certeza. Inclusive, exterior, viu, pessoal? Conheci, em 2017, eu peguei uma licença lá do Ministério, uma licença de capacitação, eu fui para a Austrália e Nova Zelândia, fiquei dois meses na Austrália, e um mês na Nova Zelândia, melhorando o meu inglês. E conheci veterinária lá, uma veterinária que validou o diploma lá na Austrália, ela passou dois anos, assim, estudando bastante também, se dedicando para poder conseguir passar na prova de dar. Então, para os estudantes aí, os países aí, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tem demanda para veterinária, e tem muitos colegas indo e fazendo a validação de diploma lá, que não é fácil, mas não é impossível também, porque se alguém conseguiu, você também consegue, né? Sim. De repente, são, é um, como veterinária aqui no Brasil, a gente sabe que tem, é muita escola de veterinária, tem um, é, muitos profissionais sendo, realmente, jogados aí no mercado, muitos, o Brasil já é o líder mundial em, faculdade, universidade de veterinária, ele tem muitos cursos, e o exterior não tem tantos cursos, e tem demanda, viu? Tem demanda, inclusive, para, é, enfermeiro veterinário, que eles até aceitam, de como brasileiro de veterinário, como se trabalhar como enfermeiro de veterinário, então, vejam isso também, de repente, trabalhar no exterior, ter essa experiência aí, passar um tempo fora, é, fazer um estágio fora aí, é, passar dessa pandemia, de repente, né, é, porque tem demanda para veterinário no exterior, veterinário de grandes animais nos Estados Unidos, está em falta, a Austrália está em falta, a Inglaterra, ninguém quer trabalhar em frigorífico, veterinário de lá, se os veterinários em frigorífico na Inglaterra, são todos estrangeiros, o colégio brasileiro, o colégio americano de anestesia veterinária, anestesiologia, tem muito brasileiro também, tem professor no Canadá, que é brasileiro de anestesiologia, então, é, vejam isso também, pesquisem, vejam, alguns colegas que estão no exterior aí, muitas vezes já dão meio que o passo a passo, o beabá aí, o que é que tem que fazer, pesquisem isso, o que é que tem que fazer, estudar realmente para validar, de repente, é expandir aí, né, eu fui para Manaus, Manaus foi meu exterior, mas pode ir mais longe, de repente, é possibilidade também. Se a pessoa já partir do pressuposto de que vai ser muito difícil, ela nem tenta, então, acho que assim, se tem a vontade, se tem a possibilidade, porque às vezes, em algumas situações, não é economicamente possível para a pessoa fazer esse tipo de coisa, mas se for, tiver essa chance, por que não tentar? Se a pessoa tem vontade, eu pensei o seguinte, se eu fosse estudante hoje em dia, eu tentaria, já dentro da graduação, ver o que é que no exterior, o que é que se pede, como é que são essas provas, o que é que eles avaliam, para eu basear meu curso e ir estudando, paralelamente, esses conteúdos dos outros países aí, esses países, principalmente, de língua inglesa, eles têm boa qualidade de vida, têm demanda por serviço veterinário, nem sempre também são os mais bem pagos, comparando com outras profissões no exterior, mas muitas vezes, assim, não compara com o Brasil, em algum sentido, algumas, então, pode ser também um ponto seguro aí, uma possibilidade, você ter esse, esse outro caminho, digamos assim, acho que, hoje em dia, com o pessoal aí que está formando agora, tem o inglês muito bom, tem a internet disponível, enfim, conheço alguns colegas que foram para o exterior, então, super bem no exterior também, essa colega lá da Austrália, tem a doutora Cris Ottoni, lá nos Estados Unidos, trabalhando com emergência, o professor Ronaldo, Ronaldo, da Neuro, não sei se você conhece, da Neuro, veterinária, ele está bem lá, professor, autor de livro, enfim, tem que estudar. Com certeza. As possibilidades são, infinitas quase, né? Está certo então, Leandro, eu gostaria então de agradecer a sua participação, né? Por você dividir um pouco da sua história com a gente, contar aí como foi a sua trajetória e ajudar a ilustrar todas as possibilidades que existem, todas as reviravoltas que podem acontecer entre, né, a dissociação expectativa à realidade, mas que ainda assim você pode ser um profissional bem sucedido, bem colocado, com um trabalho bacana, variado, eu jamais imaginaria que o trabalho no mapa poderia ser tão diverso, né? Que poderia ter todas essas experiências, né? Isso aí é extremamente interessante. Eu sou um péssimo aqui, viu? Tanto aventura que eu já passei nesse ministério, viu? Inclusive, aprender a pilotar barco lá no Amazonas, pilotar barco, voadeira, Que eles chamam voadeira, né? Colher a afta, né? Fazer aquele líquido esofágico farangiano e bovino na faculdade, eu nunca tinha visto aquilo, não tinha nem ideia de como é que fazia aquilo, então, é isso, você vai estar, tem que ser flexível, versátil e se propor também a fazer as coisas, né? Muitas vezes você tem a força de vontade lá e realmente muitas vezes você não está com o ideal, né? Mas você está com o possível, né? Então, você vai ter que fazer o que é possível, né? Com certeza. Muito obrigada, então, pela sua participação e vamos pedir para o pessoal que está assistindo, né? Curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e se você quiser, a gente deixa o seu contato disponível também para o pessoal poder conversar com você, trocar uma ideia, né? E eventualmente aí você poder compartilhar ainda mais essa sua trajetória. Tranquilo, eu passo o Instagram, eu sempre publico coisas de acupuntura, coisas veterinárias variadas, assim, eu gosto muito de... Eu sou veterinário, trabalho na minha saúde de agricultura, mas eu tenho meus... Eu digo que são os hobbies dentro da veterinária, então acupuntura, eu gosto muito de silvestres, já fui fazer curso de silvestres na África do Sul, eu ia agora no Pantanal fazer outro curso de silvestres nas minhas férias, só que foi cancelado por conta da pandemia, né? Mas é isso, às vezes você gosta de uma coisa e vai virar seu hobby, né? Você trabalha com uma coisa, mas gosta de outra e você acaba tendo, enfim, trabalhos sociais com isso, né? A acupuntura, para mim, é um trabalho social também, né? Nós fizemos trabalho gratuito, ninguém paga pelo serviço e a gente atende muita gente, muita animófrica precisa realmente, mas não teria acesso àquele serviço. Então, uma vezinha por semana lá, eu estou suprindo a minha necessidade de fazer clínica, né? De estar com os animais ali, a parte clínica, enfim. É isso, basicamente isso. Muito obrigada, então, Leandro. Muito obrigado. E aí, nos vemos no próximo vídeo com outro médico veterinário, compartilhando também um pouquinho da sua história. Até mais, pessoal, até a próxima. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri